E aí, Pauli, como foram suas férias? Minhas férias foram ótimas, descansei bastante. E as suas, Luciana? Muito bom. Descansei, fiquei com a família, as baterias já estão carregadas. E aí, pronto para uma nova temporada? Prontíssima. Vamos lá, TV Anguera está no ar. A Faculdade de Anguera oferece serviços gratuitos à comunidade. Os atendimentos ocorrem na própria instituição. Alunos colocam em prática o que aprenderam durante o curso. A comunidade recebe atendimento especializado nas áreas de direito e nutrição. A comunidade carente da cidade de satélites do Distrito Federal podem buscar serviços gratuitos na faculdade, em áreas cível, penal, trabalhista, consulta de nutrição, entre outros serviços. O serviço do CACEM surgiu justamente devido ao estágio supervisionado em nutrição, tanto nutrição clínica e nutrição social. Os alunos, então, necessitam fazer esse estágio supervisionado, que seria uma prática clínica de atendimento ambulatorial. E, no caso, a gente associou essa necessidade como também a obrigatoriedade de disponibilizar um serviço de atendimento à comunidade. O público de atendimento inclui professores, alunos e a comunidade sem restrição de pessoas. Pacientes recebem uma consulta nutricional completa. O serviço é oferecido por profissionais formados e alunos e estagiários da faculdade. O NPJ visa fornecer o atendimento jurídico às pessoas e famílias de baixa renda que não têm condições de contratar um advogado particular. E, no Distrito Federal, esse critério baixa renda é o que compreende até cinco salários mínimos de renda familiar. Em nome de todo o corpo docente, o coordenador Bruno Lacerda deu boas-vindas aos alunos. As salas de aulas votadas já indicam a retomada do semestre letivo. Após o recesso, a faculdade em Anguera de Brasília já está toda preparada para receber alunos e professores. Minha expectativa é que os alunos aproveitem bastante o curso, que eles possam usar na prática o que eles estão aprendendo aqui na teoria e que eles possam utilizar os professores como seus amigos. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para ensinar, para passar para vocês o melhor que temos aqui. Para começar as aulas com o clima de positividade, o coordenador do curso de Biomedicina, Bruno Lacerda, deu sua mensagem de boas-vindas aos calouros e veteranos do segundo semestre de 2017. Agradecer pela escolha da Anguera, primeiro lugar, quem está chegando. Agradecer aos alunos que estão continuando e dar boas-vindas para esse semestre. Esse semestre que é um semestre que costuma ser muito rápido, então o segundo semestre sempre é um semestre que tem muitos feriados e o ano passa. Quando você percebe já é o Natal. Então, assim, sejam todos bem-vindos, espero que seja um semestre muito proveitoso e estudem! O retorno às aulas na faculdade de Anguera marca o começo de uma nova fase e cheia de expectativas para os estudantes. Veja na matéria de José Costa. Passos apressados, reencontrar e conhecer novos amigos. Foi assim que o segundo semestre de 2017 começou para os alunos da faculdade de Anguera de Brasília. Se para os veteranos marca o fim do período de férias, para os calouros inicia uma nova etapa de sua vida, a profissional. Começar uma coisa nova, uma matéria nova, uma fase nova na vida, dá um frio na barriga, mas a gente está aí correndo atrás. Esperar a formação com excelência, para estar empenhando a área com sucesso também. A expectativa agora é formar, conseguir me graduar na área que eu estou exercendo e atender as expectativas minhas. Já os veteranos esperam pela conclusão do curso e pela vida profissional, com o tão sonhado diploma, como é o caso de Tiago Moura, estudante de contabilidade. Muito ansioso, estava cortando uns dias para voltar às aulas. Espero bons resultados, porque eu quero me formar em contabilidade e espero que gera bons frutos no final. Bom, como a área de contabilidade é uma área muito ramificada, eu ainda estou estudando as áreas, mas eu espero abrir um escritório de contabilidade e também trabalhar um pouco por fora, além de ter um escritório de contabilidade, trabalhar em outro ramo também. O programa de avaliação da Anguera cresceu nos últimos anos, e os benefícios também. Confira na reportagem de Luciano Santiago. O programa de avaliação institucional surgiu em 2004 ainda na JK e passou por uma série de mudanças nos últimos anos para se adequar às exigências do Ministério da Educação e às solicitações dos alunos. Atualmente, o programa é aplicado no fim do ano e conta com a participação de alunos, professores e técnicos administrativos. Nos últimos meses, a instituição teve melhorias nas instalações e nos serviços. O bloco C ganhou uma nova pintura, o bloco D um novo teto. A biblioteca aumentou o acervo dos cursos de Direito e Enfermagem. A faculdade também adquiriu novos aparelhos para os laboratórios de comunicação, informática, enfermagem e biomedicina. O coordenador do CPA, Maurício Becker, comentou as ações. A última avaliação realizada no ano de 2016, nos meses de outubro e novembro, trouxe bastante melhorias para nós nesse semestre de 2017-1 e agora 2017-2. Nós tivemos uma participação de 77% de todos os alunos da faculdade na avaliação institucional e eles fizeram vários apontamentos, tanto positivos quanto negativos. E os negativos nós entregamos para a gestão da instituição, que promoveu uma série de melhorias na infraestrutura, no projeto acadêmico da faculdade. O calendário acadêmico mostra diversas atividades. É por meio dele que os alunos podem se organizar durante todo o semestre. Veja na matéria de Poliana Gomes. O calendário acadêmico já está disponível no portal da Anhanguera, onde apresenta todas as atividades que acontecerão no segundo semestre de 2017. Muito importante porque a gente fica atento sobre tudo o que vai rolar durante o semestre. Os alunos da Anhanguera devem ficar atentos ao calendário acadêmico. Datas importantes, como semanas de prova e fechamento de bimestre, já estão disponíveis no sistema. O diretor operacional, Rodrigo Cavalcanti, explica a importância do calendário acadêmico. O calendário acadêmico é o documento onde ele mostra qual é a agenda que a gente vai ter para o decorrer do semestre. Então ele é um dos documentos mais importantes para o aluno, porque com ele ele consegue dizer qual é o dia de prova, quando que vai começar as aulas, quando vão terminar as aulas, quando que é o dia de prova substitutiva, ou seja, todas as informações que em muitos momentos o aluno fica esperando que o nosso professor fale para ele, já está à disposição dele na área restrita do aluno que ele tem acesso. No aluno que faz estágio, ele tem uma redução de carga horária em período de prova. Então ele já consegue comunicar a empresa com antecedência, ele já consegue fazer todas as informações para que ele possa também estar chegando à prova com antecedência. Normalmente ele é montado com 20 encontros eles. E a semana tanto do veterano quanto do calouro, eles são iguais, mas com a diferença de término e início, que é uma semana antes para os veteranos e uma semana depois para os calouros. A faculdade de Anguera está com as inscrições abertas para a segunda licenciatura. Confira na reportagem de Bárbara Soares. A segunda licenciatura funciona como uma graduação, porém, ela é destinada para quem já é formado em licenciatura e pretende expandir a sua área de atuação, principalmente para aqueles que pretendem participar de concurso público ou querem assumir algum cargo na educação básica. O objetivo da segunda licenciatura é pela carência no mercado de trabalho. O índice hoje é muito alto de professores. Então foi oferecida essa segunda licenciatura pelo Ministério da Educação, onde podemos ter uma formação mais rápida para pessoas que já são formadas. Como se faz na graduação regular, o candidato vai ter, ao final do curso, a oferta do seu certificado, do seu diploma de conclusão de curso. Ao final da segunda licenciatura, ele sai com um diploma. Ele vai sair com mais uma formação, só que num período reduzido de um ano e meio apenas. O curso tem a duração de 15 meses, o equivalente a três semestres. E ele é 100% online. O aluno só vem para a faculdade para fazer as provas bimestrais. E para quem estiver interessado e for fazer a matrícula, não precisa passar por processo seletivo. Basta apresentar o certificado de licenciatura. A segunda licenciatura já está com as inscrições abertas e não precisa de um número mínimo de matrículas. Temos seis cursos, né? E esses seis cursos são Ciências Biológicas, Educação Física, Letras Portuguesas e Letras Inglês, Matemática e Pedagogia. Esses são os cursos oferecidos. A disciplina de estágio também está presente nessa segunda graduação. As orientações são divididas entre as doutoras Kelly Martins e Adriana Rodrigues, que fazem o atendimento presencial aos alunos semanalmente. O estágio tem uma carga horária de 300 horas, onde o aluno divide essa carga em alguns semestres. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até mais. Legenda Adriana Zanotto